Galera, eu já quero apresentar pra vocês a nova comentarista do canal Só Pro Cair. Ele tá contratado já. Tá ou não tá? E agora? Será que é branco? E aí, Marcelo, tudo bem? Bom, a expectativa é imensa esse ano. O Patrick acabou de falar que, pô, já temos um casal que vale uma comissão. Tem 10 na comissão, 10 no casal, o samba é bom. Cara, se não ganhar esse ano, pelo amor de Deus, hein? Ai, gente, olha, eu acho que tem muita estrada pela frente, muito trabalho, muita coisa pra gente evoluir. E a gente, que eu digo, o Salgueiro como um todo. Mas pode ter certeza que a gente tá trabalhando firme pra ir buscar essa décima estrela, porque são 27 anos como primeira porta-bandeira do Grupo Especial e eu não tenho uma estrelinha. Então, eu quero junto com o Salgueiro ir buscar essa décima estrela pro Salgueiro e a primeira ali pra somar ali é da minha ponteira. Então, a gente, sem dúvida, tá incansável aí nessa busca do mais próximo da perfeição possível. Esse momento não é um momento de descalçar a sandália da humildade internamente? Falar assim, porra, a gente tem um timaço aqui. Não é possível. Não é um momento de... Não, eu acho que todas as escolas estão muito bem servidas em relação a segmentos. Eu acho que, de fato, hoje o que faz a diferença pra ganhar ou não o carnaval é a sapucaí. A sapucaí é uma caixinha de sorpresa. Então... Mas não é pra vocês, pô. Não, mas é... Não, assim... É mágico, né? Então, assim... Eu costumo dizer que a magia... Eu chego a ficar arrepiada. A magia, ela tem que acontecer. Então, você tem que ter um bom samba, você tem que ter um bom enredo, você tem que ter uma plástica muito bem. Bons quesitos, óbvio, mas a magia, ela tem que acontecer. E é isso que a gente tá buscando dia a dia com a nossa comunidade, com o nosso diretor de carnaval, tentando encontrar essa magia pra entregar na sapucaí no dia 11. Marcele, aí você disse que bateu na trave, você disse que ficou próximo. O que que o Salgueiro aprendeu que hoje vocês sentem, pô, tá chegando a hora e vai dar? Ah, eu acho que a prova viva disso é enredo e samba enredo, né? Que foi a maior lambada que a gente levou aí. E sem dúvida, sim, a gente entendeu que dar o pontapé inicial com um bom enredo e um bom samba enredo faz toda a diferença. Tá bom, perfeito. Boa sorte. Eu também sou alquerente. Por favor, entrega essa estrela. É, gente, até a gente tem que botar o pé no chão. Não é hora de descalçar a sandália da humildade. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. Todas as escolas são muito bem preparadas, tem ótimos quesitos, então a gente tem que trabalhar para conseguir esse título, mas a gente está trabalhando.